Bom dia, eu sou Israel Belo de Azevedo e hoje falo sobre o seguinte assunto, como se fôssemos moedas. Você sempre apoiou quem precisou, você sempre caminhou mais alguns quarteirões para que o amigo pudesse terminar o seu lamento, você sempre dispôs o seu ombro para que o outro pudesse nele repousar a sua desilusão, você sempre tomou pessoas pelas mãos para que pudessem levar adiante os seus projetos. Um dia, cansado, não percebeu a necessidade do outro, exausto, não caminhou mais um quarteirão para ouvir o outro, cético, não teve paciência para inclinar seu ombro em direção ao outro, distraído, não pegou pela mão o desanimado. Seu nome foi riscado de muitas listas e apagado de muitos grupos. Antes, quando celebrava aniversário, os convidados se acotovelavam, mesmo que não fossem convidados. Agora os convidados alegam outros compromissos, quando na verdade procuram outros rostos para alugar seus aplausos. Precisamos saber que as pessoas são assim. Não deviam, mas são. Não nos deviam apreciar pelo que lhes fazemos, mas pelo que somos. Não devíamos ser tratados como moedas, mas somos. Um ser humano nunca deveria ser descartado, mas muitas vezes o é. Nesse caso, se para de dar, para de receber. Antes de nos achar vítimas dos egoístas, um bom exercício é inverter os papéis. Será que também um dia deixamos de apoiar, caminhar e sustentar o outro, de casa ou de fora, da escola ou da praça, da igreja ou da rua? O bem que fazemos não é um investimento à espera de um retorno, mas a consequência de nosso jeito de amar. Quem ama não se decepciona pela falta de reciprocidade ou de gratidão. Quem ama se alegra em dar, mesmo que não receba. Um bom dia para você, em que você caminhe com os outros que de você precisam. É o desejo aqui do Israel Belo de Azevedo. Muito obrigado.